o jeito que você quiser nunca nunca se brinca em Battlegrounds Battlegrounds é um jogo que eu levo muito a sério viu Felipe é imbrincável se eu te der rede Felipe não fica chateada Felipe nossa sério não me dá rede não ele fica bravo ele fica bravo ou sério eu choro Patife ou depois meu irmão que tem que ficar aguentando ah eu não sou eu que tenho que aguentar mesmo é ele foda-se não dá regime não por favor Puta Felipe eu não consigo Felipe esse jogo aqui ele pega o pior do meu lado mal o seu lado tem um esquadrão com a gente eu caí muito errado velho eu caí nos containers eu juro que eu não queria eu juro que eu queria cair aí mas eu não consegui ali caiu na primeira casa isso mexe muito com a do primeira casa ele caiu na minha frente eu vou cair nas três últimas daqui ó tá não é oficialmente esse jogo aqui ele 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 me destrói como um ser humano assim eu não sei porque ele ele consegue arrancar o pior de mim velho já tá rolando o tiro de você com eles provavelmente cara não morre não eu vou pegar e me 16 vou pra sair pois tá tentando morrer nego eu vou chegar aí eu tô de arma já tô de arma também e tá vindo aqui tá vindo aqui segura né eu tô até te levando cura já se você vai procurar esse pedacinho de vida que você já perdeu aí que eu vi e eu vou morrer agora não vai morrer não que eu tô aqui de olho eu tô chegando tem três maluca aqui velho porra mas você é melhor que todas não filipa não morre filipa não não vai morrer não não vou morrer eu só tenho nove bala e eu tô chegando também gás ela não vai morrer pessoal não é de que o show em que o show em mim mano ó brinca do filipeta o que foi meu nessa aqui querido eu caí muito longe eu caí mal pro caralho estéril você fica escondidinho aí mano faz barulho não fica suave eu tô nem respirando tô vendo os cara aqui ó tô vendo os caras estão por fora da casa tô vendo já nem vai morrer eles estão com uma arma com um monte de arma ele tá com uma pistolinha com nove bala o mistério eu cheguei para salvar esse cara tá na torre tá no harry potter entrou entrou eu me procurando eu tenho no harry potter lá vou tentar ó tô vendo do harry potter ali acho que não me viu mano então por fora aqui eles estão por fora da casa estão com morrendo de medo nossa eles vão achar em você ai meu deus patife ele não me viu jogo de um eu já acabei matei os três já não tem como me reviver não valeu patife eu morrer tudo eu falei aqui eu falei que eu falei que eu falei só fala o que eu falei não ia chegar com o pau para fora e foi o que você fez e aí eu não durei três minutos na partida o importante é tentar entendeu não mas isso aqui eu admito gente eu sou muito ruim não a gente viu não precisa nem admitir não a próxima eu não tento te ajudar de mim desde pra lá ué tinha um work felipe você tinha que ajudar pois é aí ele vem e fica falando mal de mim não ele não tá falando mal de você você falou mal de você ele só concordou eu também tô brincando que os caras eram muito horroroso só por isso que eu matei eles e eu não aguentava essa aqui não passou nessa então é sério só que eles não federam tá ligado ah então tem mais um tem não não só tinha três que caiu ali é três não mas eles não federam então assim beleza eles caíram mas tem mais um por aqui mas não vivo não sei nem se o cara tá fora do squad sei lá mas tem mais um então ficar ligeiro como tirar essa porra o fripeta você jogou uma solos aqui para treinar a mira e tal nem ah não eu joguei mas aí eu fui para portugal tá ligado fiquei um ano lá um ano eu joguei um mês lá aí eu não joguei mais eu lembro que eu tô muito ruim velho você lembra quando a gente foi lembro eu não lembro de só um ano atrás um mês um mês um mês aí ficou fiquei muito ruim eu tenho que voltar a treinar de novo pra mim também foi uma eternidade filipeta vai vai demorar aqui vai abrindo uma sola aí vai dando uma treinada quando acabar a gente chama de novo se acabar aqui você que tá lá foda-se é bom que você tá dando aquecido e não ficar esperando né sério você deixou as três casas aqui sim é mais ou menos mano não tá muito ai caralho ah não vai ser assim mesmo não minta pra mim esterinho tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aí matei boa caralho ah filha da puta caiu boa e viu o lixoso então só que tem uma porrada de cara agora nos containers hein vamos ficar ligeiro pra não tomar desse idiota caralho cara todo todo doidão muito louco doidão m16 ta como toda delicinha muito louco doidão muito louco doidão muito louco doidão olha o corpo dos três otários que eu comi aqui boa patife é isso que a gente precisa e a orgia tomou conta de mim vamo nas ge... ah as geotauras terminadas já? opa entendi se achar um k2 você me grita estário que eu tenho só um k1 aqui mesmo claro ô filipa cê chegou a tirar naqueles caras lá que eu matei? cheguei ah tá eu dei um tiro no maluco de tome e ganhei e ele dropou um deles né pensando aqui que... muita suerte jogaram na gente é isso? ou foi você que fez graça? tá ia ser maneiro se a casa pegasse fogo inteira né mano é... se o fogo fosse... puta isso é uma coisa que ia ser maneiro no battleground as paradas quebraram né é que eu acho que mano ia exigir muito do jogo velho imagina mano você ter que computar pra tipo 100 pessoas a porra do cenário quebrando que maneiro filho eu não vou produzir o primeiro... a temporada inteira só eee eee peraí 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 tira o menino daqui ai meu deus tirei pronto salvei salvei a privacidade do projeto do felipe ai de nada felipe quando você voltar ai você me agradece ainda vem... ainda volta por que que me tiraram da sala? ô esterinho tu quer uma... uma k? não eu já to com as minhas armas selecionadas hmmm selecionei ele de armas e ele não já estou selecionado bom que a gente ta dentro vamos dentro? já mais tiro quer ir lá com meus caras dos containers ou quer ficar por aqui mesmo? eu quero arrumar um pouquinho a minha sensibilidade isso que eu quero moleque achei que eu ia ta... oh to vendo o cara no 255 lá no outro lado da... já tirou? é eles ta indo pro lado contrário do nosso ai aonde? nossa o maluco é o super mario bros pulou dos meus tiros filha da puta bom então lá pro outro lado da cidade eu rambei rebetei eles de bala mas acertei uma uma bala ah entraram naquela porta vermelha ali né? é naquela casa de 3 andares no 255 ali pra você deve ta mais pro 204 já vi já ó colete 2 aqui nessa casa tá to de colete 3 capa 2 tinha aqui você tem capa 2? não então tem nessas casas que eu to aqui uma delas perdão não acabei de achar não imagina querido eu só te chutei da sala pra né não vazar informações confidenciais ai que tava é que você só ia fazer um episódio é eu ia fazer a série toda desculpa bebê desculpa nada meu vídeo é de boa imagina vocês querem isso ainda vaza na live do estéreo projeto milionário de Felipe Castanhari porra eu quero que seja milionário eu só quero que seja muito bem avaliado hummm e mdp guys eu tenho uma versãozinha aqui cara de um minuto animado final bonitinho opa ta tirando imensa eu não quero mostrar pra vocês ainda não passa aqui que eu posso não ah mostra assim porra hum hum é porque ainda não ta final ta quase final ah então ta bom eu espero eu quero ver a final ainda essa acho que amanhã deve sair o final mas ta muito da hora cara ta muito legal é tipo é foda você assistir é muito estranha a sensação de você ver uma um desenho assim um minuto de um desenho animado que parece algo feito pela Cartoon Network assim tipo e é seu e a ideia é sua os personagens são seus e você vê tudo e você pode transar com eles? pode se ele quiser se ele falar esperem se eu transo com a mãe do Drizzy eu transo com qualquer outra bosta o Felipe é a gente ta jogando Battlegrounds viu só pra te avisar e o Stardori o Stardori tem algum cara tirando em mim de muito longe velho de eu que é lado ixi é o cara que ta se esperando em Las Vegas lá olha isso foi uma piada bem pesada tio su ainda ainda os corpos ainda não esfriaram o Castanhari do tio su é tio su nossa Castanhari você tinha que ver viado 3 malucos em cima do Stereo tudo cercando a casa e eu matei todos que gostoso que gostoso que matei o migan uuuu que delícia pera ai caralho que susto filha da puta vamo ficar junto porra o Stereo então tem os cara do container tem os cara da outra cidade ali velho e ta só eu e você ta ligado? então o bagulho vai ser muito louco mesmo doido não tem opção não cada um tem que matar 2 né cada um pelas meus calcas cada um tem que matar pelo menos 3 pra gente conseguir sobreviver mais um round é tipo hordas hordas é verdade tem aquele modo hordas dos joguinhos dos joguinhos olha 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 to vendo to vendo to vendo to na beiradinha ali ó ta ali fora calma 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 correu pra esquerdinha beleza talvez ó ó você viu a casinha que ele entrou né me da cover me da cover me da cover a gente morre logo aí vem a filipa e o castanhari e aí squad o bagulho é louco tem 2 mano tem que tomar muito cuidado velho ué porque que você em vez de de rushar você não espera eu to vendo ele ta onde? ta na casinha ali vê se ele sai ele ta saindo por aqui por aqui por aqui matei tem outro tem outro vi dois aqui que é um squad né matei deitei o outro já era matou? uhum caiu ta beleza só lutear os caras tinham todos eles tinham lute pra caralho é a hora hein do the party bro moleque a gente ta comendo esses caras numa facilidade que eu to honestamente impressionado parece que eu to jogando contra o castanhari velho tão fácil que ta pode crer pode pá que não é pá pode pá eu não peguei nada dos lutes dos caras nada me interessava só uma mochila 3 tem magic hit aqui se você quiser é não nada vou usar um redbull porque tem oito sobrando ai caralho que eu não cheio nada no lute dos caras era interessante really? nada mano nossa eles tem muito kit velho caralho entendi eu to com muita bala por isso que não ta cabendo as paradas se eu puxo mais um analgésico e é isso mano acho que eu não vou levar esse computador não mano vou deixar o computador aqui vou pegar meu magic hit acho que o computador demora muito pra rilar eita caralho que que eu peguei ae pronto acho que assim fica melhor você vai ficar com o computador? não onde você deixou esse computador? ta ai no chão ai ó cadê? aqui ó eu saio com o levo e de gás e vem o sandrinho vai pra onde? ah nossa muita bala não precisa disso na 4x4 agente zoa o bagulho ta sério vou comer o estéreo ahou pô oi pode ir adiar não não perninhas bem bonitinhas e Pissaradinhas Eita porra Eita caralho Eita caralho Tem um trouxa aqui na casa Eu sou baderna, filho Só bem Sei que você era badass Eu sou bilada Por que a gente não fica no hospital lá em cima, mano? Não, porque eu não sei se esses caras vieram de lá Ou se tem cara lá Óbvio que vieram, mano Vamos pra lá, porra Não é óbvio Óbvo Vai, vamos pra lá, vai Óbvo é o marido da Obava Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pegar o carro? Yes A gente não sabe o dia de amanhã Então vai, então vai, vai com ele Tá, honestamente eu não sei o que a gente vai fazer nesse hospital Vai ficar lá em cima, mano É horrível esse hospital, é cercado por montanhas Não faz sentido Você quer ficar no lugar, então fica naquela montanha do fundo Atrás do hospital aqui, ó Cercado por pênis Isso que ele é Então você quer ficar cercado por pênises Olha aí que lugar bom, mano Na 4x4, a gente zoa Cara, sua boca, eu vou comer sua patroa Eita Ainda bem que eu não trabalho pra ninguém Então ele vai me comer que eu trabalho pra mim mesmo O castanhar é patrão Ele tá falando da bundinha Aquela bundinha sem a de nariz Ó, esse telhinho lá do outro lado de Jorge Opo Agora sabe aquele carro que você pegou? Ele vai ter uma utilidade Ah, eu já deixei ele ali Cadê? Porque... Ih, saiu longe, hein Onde é que você deixou esse pepino? Tá aqui Na porta de entrada Pode deixar que eu piloto Vambora Confia Eu vou entrar no porta-mata Tá confiando demais Tá confiando muito Vai só atravessar essa porra aqui e vai largar o carro, hein Tá confiando Confissionário Não, 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 Patife Não, não, Patife Não, Patife Tô falando Enquanto o jogo tá muito fácil O cara mata 3 no começo Aí começa a ficar fácil Agora vamos zoar Ó, tudo aberto aqui Ó, 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 ó Ó, ó Tiro na esquerda Nego em cima dos bagulhos Tudo mirando pra nós Isso, para aqui no beco Tudo aberto menos esse Esses prédios tão safe Tão safe Fecha sua porta Fechou, fechou, fechou Fecha aí, fecha aí, fecha Vai tomar um pau aqui Vai não, vai não, vai não Confia, confia, confia Esse é o único pet que tá todo fechado, velho Não, demorou Ele é bom porque ele não tem nem tetinho pra gente se fuder Vou pegar um energético aqui e já beber Vai dar uma luteadinha rápida aí Só pra garantir que não tem uma 4x, uma 8x aí sobrando O que é isso aí? Felipa, não é? Ah, tá saindo o meu som? Tá, pelo seu headset Pegando o seu microfone É isso Tá, tá saindo muito pouco Aqui tá no máximo E aqui tá no máximo também Agora eu tô vendo Ai, aqui, aqui, entraram, entraram, entraram pra chip Cadê, cadê, cadê? Em mim aqui Nossa senhora O outro amigo, atrás, 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 atrás Matei, matei, matei Vem pra cá, vem pra cá Vai pra esquerda, vai pra esquerda, pra esquerda Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Não, 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 é pra cá, mano Você tem que mirar na porta, porra Mira na porta Fica aí, fica aí, fica aí Fica parado, fica parado Você tem que ter visão da porta Ele só pode entrar pela porta Ah, então, mano Porque do outro lado eu tinha visão e ele não ia ter visão nossa Mas tudo bem, relax Você tem cura aí? Tem, pô Notado Um deles tava de AWM, mano Tava Calma, garoto Relaxa Tá vindo Tá vindo Fechou muito perto da gente, véi Mas dá pra gente esperar até o finalzinho e a gente vai Dá pra sair pela janela também, mano Eu não consigo sair por nenhuma janela daqui, véi Vou louco aqui, mano Vai te avisar, lutinho do caralho Calma, vai te avisar, pelo amor de Deus, véi Relaxa, tia Tá emocionadíssimo Que janela que dá pra pular? Essa aí da frente, não dá? Ah não, nego Não dá pra sair aqui, não Esse que é o problema Eu acho que eles estão esperando a gente aqui embaixo, véi Acho que tem que descer rápido pra gente não tomar no cu Não dá pra sair por essa? Não, nenhuma Nem mais nada desse prédio dá Nunca deu É ruim, hein Nem se tiver fechada? Não Por que você tá fazendo barulho pra chamar a atenção, raio de luz? Não dá, tem um toco de madeira na frente Ai meu Deus, então não é tá fudido Não tá, é só descer Vem, vem, vem Tá do nosso lado aqui a saída, porra Aí dá pra sair por trás do prédio, ó Vem, vem rápido Vem, vem, vem Por onde eu vim? Raio de luz Calma aí, raio de luz Por que, Santos? Você tá me tirando? Ó, carro no E Carro no E No, no da montanha Ai, ai, lá na porta Lá na porta onde a gente saiu Errei Boa, estádio, boa, estádio Você pegou Matei, matei Não, deitei, deitei Tem mais um ainda Boa Calma Ainda tem mais um Melhor curar Cura, 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 cura Eu vou rodar mais um bush aqui Tá sobrando bush Puta, tá sobrando bush Caralho Ligeiro 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 Ah, alguém me acertou Das costas Sei lá Vem, vem pra cá, vem pra cá É o carro que eu vi É o carro que eu vi Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim que eu tô no cover Ah, o choque Hum, deu ruim Choque fechou Vai dar nóis, tarinho Ah, tô levando do outro lado agora Ah, então A gente Infelizmente Tomou dos dois lados, velho Na tua frente Eu acho Acho que eu vi alguém 210 Não tenho certeza Tá ali, eu vi Ele correu pra dentro dessa casa Aqui do meu lado Nossa Nem que eu tá atrás de você É, fica safe aí Ah, você para Ah, foi mal, Castanho Você quer jogar com a gente Ou não? Ah, eu quero É, o cara foi pro choque, mano Ah, tá ali, ó Tá no meio do choque Tentando pegar pelo choque Caralho, sério? Caralho, maluco Tem muito culhão, mano Segura Segura, segura De boa Esse é o que tava lá, mano Foda que a gente Sei lá, a gente tinha que ter ido Pra trás dessa casa aí Em vez de subir a montanha Demorei pra pensar nisso também Desculpa, mano Agora também A situação que fechou aqui Ficou Embaçadíssima Não, velho Acho que em quinto A gente É, vai indo pra safe aí Ver o que você pode fazer Só não engaja A toa, mano Espera Espera pra Engajar no último Que sobrar Moleque Eu tô numa situação Que eu preciso correr Tá ligado? Fecha essa porra Meu maior problema é quando Tão atirando em mim Tá ligado? Eu não tenho os dons Pra identificar de onde o som Tá vindo, mano O barulho do som Me engana muito, velho Eu não consigo esperar O segundo barulho Tá ligado? Pra você ter certeza Tipo assim Ah não, tão atirando em mim Dali, tá Ó, o bagulho é na tua frente, mano Vira pra lá Aí, aí Na Pamonha aí Como é que chama? Paçoca Essa porra aí Na tua frente É uma sombra, mano Essa aqui É uma sombra Era uma sombra? Você que era um cara, mano E aí, morreram? Não, o Patif tá vivo Puta, esse Patif Eu vou te falar É sacanagem o que esse cara faz Aí, ali na tua frente era, hein 75E Sacanagem É, pega a metrana que fica aí, mano Ah, sério, mano? Morreu? Não, também um chute de trouxe aqui Eu vou rodar mais boost, mano Caralho, é a treta dos snipers nessa porra Ó, tem um squad aqui na minha frente, mano Tem opção não Tem que movimentar Senão eu vou morrer aqui Eu se fosse você Só subia reto, mano Já sabe que os caras Que as tuas costas estão livres Aí ninguém te pega pelas costas Fica mais na parte de cima Eita porra Espera, espera, espera Não deu não Eu tinha que ter vindo pra trás Agora, bem no finalzinho Eu movimentei errado Eu tava com a pedra do meu lado Pra pegar o cover Ah, estou feliz que eu joguei o fino, velho Mas, estou triste Tchau Tchau Tchau